Olá, boa tarde. Agora há quatro horas e um minuto, oito presos fugiram do centro de recuperação regional de Altamira, no sudoeste do Pará, na madrugada de hoje. De acordo com a superintendência do sistema penitenciário do estado, os detentos de duas celas cerraram as grades, tiveram acesso ao pátio do banho de sol e em seguida a área externa da unidade prisional. Os policiais militares que estavam de plantão nas guaritas fizeram disparos para tentar impedir a fuga, mas não foi possível capturar nenhum dos fugitivos que escaparam por área de mata próxima do presídio. Segundo a Suzipe, a polícia da cidade já foi acionada e realiza buscas pelos foragidos. Até agora, nenhum deles foi recapturado. A gente se vê logo mais no Jornal Liberal, segunda edição. Eu espero você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto